Fala aí pessoal, beleza? Olha comigo não tá nada, beleza? Esse vídeo é um desabafo Quero contar a situação pela qual eu tô passando Que é a seguinte Minha mãe é bem velhinha Ela tá num quarto de hospital agora Ela enfrentou um câncer aí por vários anos Recentemente ela teve um quadro de pneumonia Ontem ela teve um AVC, um derrame E o quadro dela agora é crítico Ela tá muito mal Eu tive, eu tinha dois caminhos Eu tinha um caminho de parar tudo Parar minha vida, chorar, me entregar Ou de tentar me focar em alguma coisa Pra tentar passar por essa barra Por esse momento que é o mais difícil da minha vida E eu tentei ir por esse caminho De escolher algo E eu pensei o que? O que eu vou fazer agora? Eu não posso estar lá com ela Não pode ter acompanhante Ela tem que estar sozinha lá no hospital Eu tenho que estar aqui E o que eu posso fazer aqui Pra passar meu tempo? Pra ocupar minha mente? A coisa que eu mais gosto de fazer Que é gravar vídeos É uma coisa que eu sempre fiz com coração Uma coisa que me dá um prazer muito grande de fazer Ler os comentários da galera Interagir A relação que eu estabeleci com os inscritos Ao longo dos anos É uma coisa que eu prezo muito Eu tenho eles Tipo Com muito carinho mesmo Então Isso vai ser o que vai me fazer Não pirar Nesse momento Vai fazer com que eu consiga passar por essa fase Que como eu disse É a mais difícil da minha vida É E eu quis gravar esse vídeo por quê? Por que esse desabafo? Vocês não tem nada a ver com isso Vocês não tem nada a ver com a minha vida Eu trago um canal aqui de games Falando sobre videogame Falando sobre as notícias Análises Lançamentos E tudo mais Então vocês não tem nada a ver com a minha vida Vocês não precisam ouvir o meu desabafo Agradeço pra quem tá ouvindo até agora Mas eu quis trazer por quê? Porque eu sempre fui o mais transparente possível Aqui no canal Eu sempre tentei trazer a minha verdade Ser eu mesmo Errando Acertando Mais batalhando Indo junto com vocês E agora eu acho que eu tô sendo o mais transparente possível também E eu quis trazer esse vídeo pra quê? Pra dizer Que eu vou continuar trazendo conteúdo sim aqui pro canal A E3 tá chegando aqui agora Logo logo tem a E3 É um evento extremamente importante Vai acontecer muita coisa Muita notícia Muita notícia Muito lançamento Muito game sendo anunciado E eu vou trazer esse conteúdo sim aqui pra vocês Eu vou estar no vídeo Aparecendo no cenário normalmente Do Gamer Point Sorrindo Como se nada tivesse acontecido Por quê? Porque eu vou estar me focando Em trazer os vídeos Que é a coisa que eu mais gosto de fazer É a coisa que mais me dá prazer de fazer E vai ser o que vai estar me ajudando A passar por esse momento difícil Sei que muita gente vai me criticar Muita gente vai dizer Ah não Guilherme Você tinha que estar nesse momento aí Quieto Sem fazer nada Ou então você tá fazendo sensacionalismo barato Não Eu tô fazendo vídeos Porque é o que eu gosto de fazer Porque se eu parar de fazer isso Eu vou pirar Eu vou surtar Eu não sei como vou passar por esse momento Eu torço Torço muito Inclusive peço o pensamento positivo de vocês Pra que minha mãe se recupere Pra que ela volte pra casa Fique boa Ela já enfrentou como eu disse Vários cânceres Cânceres Ao longo dos anos Lutou bravamente Ela é uma guerreira Eu amo muito Ela muito Ela é a pessoa mais importante do mundo E é isso E3 vem aí O canal vai continuar Os vídeos vão continuar Eu vou aparecer sorrindo nos vídeos Não precisa ficar o tempo todo aí Comentando sobre ela Perguntando como ela tá Tudo bem Vou agradecer claro As mensagens de apoio Que eu receber Mas Bola pra frente Eu vou continuar Fazendo as coisas Como eu faço As coisas que me dão prazer Que são Gravar os vídeos aqui pra vocês Interagir com a galera Nos comentários Trazer conteúdo Pesquisar E é isso Vida que segue Minha mãe vai ficar boa Tenho certeza que ela vai ficar boa E é isso Desculpa o meu desabafo Espero que você tenha entendido Por que eu trouxe esse vídeo Beleza? Até mais Valeu Tchau Tchau